Fala rapaziada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Então rapaziada, eu tô aparecendo aqui no canal, tá ligado? Que é um negócio bem difícil de acontecer Que pra quem acompanha os vídeos aí sabe que eu geralmente gravo só, né? Essa parte aqui, tá ligado? A gente sabe que eu gravo basicamente assim o vídeo em primeira pessoa, né? Só mostrando o que eu tô fazendo ali ou o que eu tô falando Ou geralmente o que eu tô fazendo unboxing ou algo do tipo Então rapaziada, eu tô passando aqui pra situar vocês nesse vídeo Que um tempo atrás um amigo meu chegou Ele tava disposto a mandar um PC porque ele quer iniciar um projeto dele aí E esse projeto também contém visual de vídeo E ele precisava de um PC bom E de um PC que não fosse tão caro assim Mas que fosse um PC na match ali pra ele poder fazer os vídeos dele e editar E cara, da melhor maneira possível, tá ligado? E ele me pediu um conselho e eu, porra, prontamente ajudei ele Porra, zero estresse, tá ligado? Quem tá ligado aí, porra, papo de PC, papo de periférico Que a gente gosta, a gente entende, tá ligado? E, bom rapaziada Eu indiquei pra ele um PC de até R$2.700 Que, na minha opinião, eu ainda achei caro Mas eu preferi pegar peças aqui do Brasil A maioria delas, pelo menos Pelo menos a maioria delas, tá ligado? Então, o que que acontece? Saiu um PC por R$2.700 Poderia ter saído bem mais barato se fosse tudo comprado pelo Anexpress Mas, cara, essa taxação aí tá osso, tá difícil de tu poder Não digo burlar ela, mas talvez não ser tão taxado assim, tá ligado? Ainda mais agora com esses impostos aí Até 77% do produto, porra, é complicado E, mesmo assim, a gente comprou algumas coisas no... A gente comprou ainda algumas coisas no Anexpress E, por sorte, nada foi taxado A placa de vídeo, memória RAM e SSD A gente comprou tudo pelo Anexpress E nada foi taxado, por sorte Ele deu muita sorte nesse quesito E, bom rapaziada Vai passar um time-lapsezinho aí Porque eu não achei necessidade de... E nem consegui também, pra ser sincera Eu não consegui gravar todo o processo Eu não consegui deixar de uma qualidade muito boa Mas eu gostaria que vocês vissem o processo da montagem aí Por mais rápido que seja É um time-lapse, muitas vezes tá acelerado em 100 vezes Porque teve alguns momentos que a gente penou muito pra montar ali Principalmente em algumas partes Porque o PC dele, por ser... Por conter algumas peças diferentes do meu Foi um pouquinho diferente a montagem Então, tipo, cara Mas foi zero estresse, tudo tranquilo E, bom, vou deixar vocês com o vídeo aí E lá no finalzinho ter resultado, como sempre, tá ligado? Assim como todos os vídeos E assim como eu faço nos meus também tem o resultado ali E, bom, rapaziada Espero que vocês gostem aí É um vídeo meio diferente Um vídeo atípico do canal E é isso, rapaziada Valeu Quem gostar Ou já gostou agora no começo Pô, deixa o likezinho Se inscreve no canal Ajuda muito nós E é isso, rapaziada Fica com o vídeo e... Valeu Bom, já adiantando aqui pra vocês Que a maioria das peças Foi comprada na Terabyte Shop A princípio foi quase todas, tá ligado? Menos o SSD As memórias RAM E a placa de vídeo Que, cara Pasme Não foi taxada Não sei como Nada dos itens do Alexpress Foi taxado E, como eu falei O resto foi tudo comprado Na Terabyte Shop Que, cara É uma loja muito boa E muito confiável, né? Acredito Eu, pelo menos, sempre comprei lá E nunca tomei nenhum tipo de prejuízo, tá ligado? E agora Vou passar para as especificações do PC E, bom Falando das peças do PC Bom Começando pela placa-mãe Vocês já estão vendo aí Que é uma Asus Prime A520M É uma placa-mãe de entrada Eu sei Só que ela é mais do que suficiente Para suportar o processador Que a gente escolheu E, bom O processador da vez Foi o Ryzen 5 4600G Não era para ser O G Eu sei que Se eu tivesse pego Com outra letra no fim Que não fosse um gráfico integrado Provavelmente ele fosse mais barato Mas, bom A gente já escolheu tudo assim mesmo Tudo rapidão assim E, bom Aí sou eu colocando Com todo o cuidado do mundo O processador, né? Porque todo mundo sabe Que se tu errar a mão ali Já eras O processador Foi de base inutilizável E é isso Bom, ele também adquiriu Uma pasta térmica de qualidade Aí já sou eu colocando Ela no processador, tá ligado? E após isso Já venho colocando O cooler Eu estou usando o próprio cooler Que já vem na caixinha do processador Que eu não vejo outra necessidade A não ser esse, tá ligado? Esse já mata muito bem aí A necessidade E é isso Aqui a gente já está partindo Para instalar Os dois pentes de 8GB De memória RAM São memória RAM da Da Fury, se eu não me engano São memórias de ótima qualidade Até onde eu sei E, pô 16GB está mais do que ótimo Para ele poder fazer as edições dele Eu acho, né? Pelo menos no princípio E é isso E também já instalamos O SSD ali E, bom Aí é a parte Que eu estou colocando Já Eu pulei bastante parte Desse vídeo, tá ligado? Então, tipo Eu já estou colocando a fonte aí A gente já está puxando os cabos E, cara Que negócio demorado Colocar os cabos É uma coisa muito complicada Assim como foi complicado Também botar o SSD ali Porque Essa placa mãe Vinha com a proteçãozinha Ali no parafuso, tá ligado? Onde vai o parafuso E, nossa Foi muito complicado A gente passou muito Muito, muito, muito Muito tempo ali Tentando E até a gente descobrir Que a gente tinha que tirar ali O plástico Para poder Para poder Colocar ali o próprio Parafuso no SSD Mas, bom Depois aí foi só sucesso Aí a gente está Infelizmente não consegui gravar direito Então, aí a gente está Botando a placa de vídeo A gente está colocando Os cabos aí Tudo certinho na placa mãe E é isso E aí a gente já Vai estar fechando a tampa Que já está tudo ok E agora a gente já vai partir Para a ligação Do próprio PC Porém, né? Antes tem um unboxezinho rápido Do monitor Que a gente adquiriu para ele E, bom, rapaziada Eu vou recapitular aqui Todas as peças Que foram utilizadas Nesse PC E, bom Eu já vou listar Todas aqui Para que não haja Nenhuma dúvida Beleza? Então, como eu falei A placa mãe é uma Prime A520 O processador é um Ryzen 5 4600G A placa de vídeo é uma RX 580 Tem 16GB de memória RAM 1TB de armazenamento E a fonte que a gente optou Foi uma de 600 watts Da Game Max Claro, a gente poderia ter pego algo mais Menos potente Poderia Mas, bom A gente já pegou logo uma de 600 Que é para ele poder fazer upgrade no futuro E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada Por isso que eu preciso comprar um monitor desse aqui Caraca, esse cara é tão nervoso Caralho, cara E é isso, rapaziada